Fui astronauta até ontem Até que me bateu esse medo de distância Hoje eu sou jardineiro Dos pés da terra em segurança Amanhã eu quero ser outra coisa Pois eu não quero jardinar no outono Quero ser férias Abraçar a preguiça e namorar o sono Então fecha a janela e deixa eu dormir Que até às doze eu sou criança Mês que vem eu sou bagunça Misturo meias, brinquedos, romance e esperança Queira mesmo era ser teu E deixar de ser poeta Pois andei amando demais E amar demais também cansa Nunca fui bom em esperar Troca o dia e a noite Tive de sonhos muito tempo Fui astronauta até ontem